Olá, pessoal! Então, vocês já ouviram falar ou até mesmo vocês mesmos já identificaram que o tipo de copo ou de taça interfere na degustação das bebidas? Então, vem comigo conferir esse vídeo! E hoje eu trouxe para vocês aqui as taças. Taça de cristal e taça de vidro. A taça de vidro, ela é composta por areia, sódio, cálcio e alumínio. A de cristal, ela contém metais. Então, o que vai ficar diferente aqui? A taça de vidro, ela tem a borda grossa. Ela é mais pesada. Você vê que ela é bem mais pesada. A taça de cristal, ela tem a borda bem fininha. Ela é fininha e bem maneirinha. Ela é bem maneira. Você pega e vê que ela é bem maneirinha. Até aqui, no pé da taça, ela é bem mais fininha do que o de vidro. Vamos falar um pouquinho no mundo dos vinhos, né? Dos degustadores de vinhos. Por a taça de cristal conter esses metais, então, ela proporciona para a bebida que ela abra mais. Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer um aroma diferente. E aí, por ela ser bem fininha e conter esses cristais, os degustadores conseguem observar a cor, o aroma, o cheiro do vinho com muito mais facilidade. Por isso que eles gostam de taça de cristal. E realmente, gente, interfere no sabor. As taças de cristal, elas são muito frágeis. E pensando nisso, foi colocado um pouquinho, algumas taças contém um pouquinho de titânio. Então, é bem perceptível, porque elas vêm com a etiqueta, né? A etiqueta vem falando que ela contém titânio e até nas descrições do produto. O que o titânio faz? Torna a taça inquebrável? Não, não torna a taça inquebrável. Mas ela fica mais resistente. Não sei se vocês já viram alguém falar também, que às vezes, até na hora de fazer o tintim, a taça dá aquela rachada. Com o titânio, isso não acontece. Ela fica mais resistente. Fica mais resistente para lavar, fica mais resistente para o tintim, para o brinde, né? E falando em brindes, né? Tem uma curiosidade. Nós, brasileiros, gostamos muito de festas, né? Gostamos muito de comemorações, de brindar. E nós temos na nossa cultura de fazer o que? Fazer o tintim, né? Mas o brinde tradicional é um pouquinho diferente. Como é que ele é? Você olha no olho, levanta a taça e saúde. Mas, gente, nós somos assim. Nós somos brasileiros, gostamos de comemorar. Eu acho que tem que comemorar. Eu também sou assim. Em casa, reunião de família, no barzinho, com os amigos, ó. Tintim. Agora, num evento mais formal ali, que tem uma formalidade ali, ó. Levanta a taça, olhe nos olhos e... Saúde! Então, pessoal, interage com a gente. Fala aí o que vocês acharam, as curiosidades, as dúvidas de vocês, tá bom? Nós vamos ter o prazer em responder vocês. E aí, fala pra mim, você sabia?